Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Deve ser o imunar Por mais ressalto seja a situação O contor é imunizar a palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Deve ser o imunar Por mais ressalto seja a simulação O contor é imunizar a palma de suas mãos Choro de uma noite nessa alegria Ela vem pela manhã Eu tenho um Deus que eu vou Eu tenho um Deus que eu vou Choro de uma noite nessa alegria Ela vem pela manhã Eu tenho um Deus que eu vou Eu tenho um Deus que eu vou Eu tenho um Deus que eu vou Amém. Amém. Amém.